Música 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 O que você não gostou do que fazer o que você gostou do que fazer? Temos que ter um sonho que me achou No dia eu quero te achar Minha, minha Tudo é que dê-air, diga-me Tudo é que dê-air, diga-me O que é isso? No sé, dê-me Tudo é que dê-air, diga-me Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri